Hoje a Bahia perde uma das maiores referências da cultura, a Bahia perde uma das maiores lideranças do ponto de vista de luta e resistência do povo, de comunidades tradicionais. Então só fica o legado. O legado dela continua. Eu estarei aqui com o filho, estarei me prevenindo, porque se você olhar, eu posso ser o próximo, mas eu acredito naquele de lá de cima e acredito também que quem fez isso vai pagar. A Agência de Direitos Humanos da ONU na América Latina condenou o ataque à mãe Bernadette e convocou o Estado brasileiro a fazer uma investigação celere, imparcial e transparente. Então a gente daqui pra frente tem duas linhas de trabalho. Uma linha na continuidade da implementação das políticas públicas, porque o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais é uma das missões nossas, mas também aí na parceria com a Secretaria de Segurança Pública, numa investigação muito rigorosa e muito celere, para que de fato a justiça seja feita e os mandantes, executores sejam de fato encontrados para dar uma paz àquela comunidade, que é o que todo mundo demanda e necessita. Que a justiça seja feita está na boca de todo mundo, né? Que a justiça seja feita está na boca de todo mundo, né?